Nego velho, dá licença pra eu na tua mata entrar Quero ver zumbi, quero com ele falar Quero ver zumbi, quero com ele falar Olha o Nego, olha o Nego, olha o Nego, meu senhor O filho do meu patrão ia pra escola estudar A caneta do escravo, meu Deus, era no canavial Olha o Nego, olha o Nego, olha o Nego, meu senhor Foi no tempo do cativeiro, quando o senhor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, macho e batadoria Olha o Nego, olha o Nego, olha o Nego, meu senhor Olha o Nego, olha o Nego, olha o Nego, meu senhor É que o preto, por ser preto, não merece gratidão É que o preto fica branco lá na outra encarnação Olha o Nego, olha o Nego, olha o Nego, meu senhor Olha o Nego, olha o Nego, olha o Nego, meu senhor Bate o tambor, lá na Angola, bate o tambor Bate o tambor, lá na Angola, bate o tambor Bate o tambor, lá na Angola, bate o tambor Bate o tambor, lá na Angola, bate o tambor Preço velho, Bate o tambor Preta velha, Bate o tambor Preço velho, Bate o tambor Preta velha, Bate o tambor Olha lá o negros, olha o negros senha Olha lá o negros, olha o negros senha Olha lá o negros, olha o negros senha Preto não aguenta mais chorar Preto não aguenta mais sofrer Preto tá doente e vai morrer senha Ajuda o preto a se vencer Mas o preto não aguenta mais chorar Preto não aguenta mais sofrer Preto tá doente e vai morrer senha Ajuda o preto a se vencer Porque chora, pai, João Porque chora, pai, João Mas porque chora, avô, João Porque chora, pai, João Se aviou na linha de coco É pouco, é pouco a doer Mas se tu é da linha de coco Agora que eu quero ver E se aviou na linha de coco É pouco, é pouco a doer Mas se é da linha de coco Agora que eu quero ver Ei, congo, ei, congo, cadê meu congo velho? Foram zarabar na terra de congo Congo, ei, congo, cadê meus congo velho? Foram zarabar na terra de congo E aonde é que o preto velho mora? Preto velho não tem morada Mas a morada do negro velho É na beira da estrada Aonde é que o preto velho mora? Preto velho não tem morada Mas a morada do negro velho É na beira da estrada Preto velho não tem morada Amarra, sai, é capalha da grana Preto velho não tem morada Amarra, sai, é capalha da grana Que fumaça cheirosa vovó, sai do teu cachimbo Que fumaça cheirosa vovó, sai do teu cachimbo Eu não sei se é arruda vovó, se é manjericão Eu não sei que essa fumaça vovó faz bem pro meu coração Com dendê, com dendê, preta velha trabalha com dendê Agora eu quero ver, preta velha trabalha com dendê Com dendê, com dendê, preta velha trabalha com dendê Com dendê, com dendê, preta velha trabalha com dendê Amém.